Muitas coisas estranhas estão acontecendo no nosso mundo Desde coisas graves, gravíssimas, catástrofes, gigantescas Até mesmo algumas coisas muito estranhas assim no céu Que acabam não afetando a vida de ninguém naquele momento, graças a Deus Mas que chama muito a atenção e não deixa de ser muito, mas muito estranho O que é que realmente está acontecendo com o nosso planeta? Porque nós estamos vendo cada vez mais situações extremas, sinais Algo realmente, essa é a palavra, muito estranho Eu quero a sua opinião nos comentários, que você dê um like também nesse vídeo E que compartilhe, se você quiser mais vídeos sobre esses assuntos Comente também para que eu possa trazer aqui Vamos aqui para a tela, da forma que eu gosto de mostrar para vocês sem muitas delongas Bom, só lembrando, eu estou concorrendo, nem sabia, ao prêmio iBest como influenciador de política Então você vai lá, influenciador de política Dá um voto lá, vamos ver que posição a gente consegue ficar Olha lá, eu estou em trigésimo Então você vai vir aqui, clicar no coraçãozinho, votou E aí ele demora algumas horas lá até atualizar as posições Então nós estávamos em 66, isso mesmo E agora já estamos aqui em 30 Então eu conto com vocês, tá bom pessoal? Para que a gente possa seguir aí no iBest E a nossa rifa está no ar ainda nos últimos dias Então você tem que correr Os dois links vão estar aqui na descrição A rifa é um iPhone 15 Pro ou R$6.000 no Pix Então você vai escolher O que você deseja, um iPhone 15 Pro ou R$6.000 no Pix Link na descrição, corre, estamos nos últimos dias, combinado? Meus amigos, eu quero começar com uma matéria que levanta um questionamento Bom, aqui nós estamos questionando Eu não posso afirmar É isso, é aquilo e ponto final Mas nós podemos nos perguntar Eu sei que no mundo em que nós estamos vivendo hoje Até mesmo o questionamento está limitado Mas como nós somos teimosos Nós vamos seguindo e tentando se perguntar Por que algumas coisas estão acontecendo? Bom, tivemos agora o Rio Grande do Sul Que está passando por uma catástrofe sem precedentes E eu quero colocar aqui alguns vídeos já já De uma grande pergunta Que é o que eu venho me fazendo Às vezes eu paro, fico pensando e falo Gente, onde é que está esse povo todo? Será que é esse número aí? É esse número que estão divulgando oficialmente? Porque numa cidade tinha 70 mil habitantes 100 mil habitantes Onde está esse povo todo? No Rio Grande do Sul Bom, aqui eu quero só trazer uma introdução Não vou ler a matéria completa Mas para você que está rolando Para você ver que está rolando no mundo Recentemente surgiu um relatório Sugerindo que as fortes chuvas E as subsequentes inundações em Dubai Foram causadas pela geoengenharia Vamos falar assim Especificamente a chamada semeadura de nuvens Uma técnica que envolve A injeção de produtos químicos nas nuvens Para aumentar a precipitação Então vai chover mais Eu vou colocar os produtos e vai chover mais Esta afirmação gerou um intenso debate online E de acordo com algumas autoridades O relatório é falso Então nós não estamos dizendo aqui Que é verdade e nem que é mentira As autoridades estão dizendo Isso é falso Agora, vamos colocar um parênteses aqui Existe a tecnologia que é possível manipular o clima Para chover mais, para chover menos Para nevar, para não nevar Existe? Sim Se você fizer uma breve pesquisa no Google Você vai ver que, por exemplo A China já cansou de usar essa tecnologia Inclusive nas Olimpíadas Para evitar que chovesse Se eu não me engano foi até na abertura das Olimpíadas Num momento lá importante e tal Então, ou seja A tecnologia existe Então, se ela existe Em algum momento ela é usada Para que ela é usada? A semeadura de nuvens É de fato uma realidade Não apenas em Dubai Mas também na Alemanha Os Estados Unidos Iniciaram operações de semeadura de nuvens Em 2002 Para combater a escassez de água Embora o saneamento insuficiente Em muitas áreas Possa levar a inundações A semeadura de nuvens Envolve estimular as nuvens existentes A produzir mais chuva Isto é Conseguido através da dispersão De partículas finas Como o iodeto de prata Nas nuvens O que estimula a condensação De vapor de água Em chuva Este método Está em uso Há décadas Chuvas intensas Interromperam o transporte E levaram ao fechamento De escolas Nos Emirados Árabes Unidos As fortes chuvas resultaram Em cancelamentos de voos Fechamentos das escolas Congestionamentos de trânsito Etc À medida que as águas diminuem Expõem A extensão dos danos Causados pela Tempestade monumental Que resultou até mesmo Em 19 mortes No vizinho Oman E pelo menos Uma em Dubai A Alemanha tem Panfletos de granizo Que pretendem Transformar o granizo Em chuva Ou pelo menos Em granizo menos prejudicial Dispersando produtos químicos Nas nuvens Os veículos Das regiões Frequentemente Afetadas Por tempestades De granizo Expressam sua gratidão A estes pilotos Desculpe Os viticultores Falei errado Aqui a palavra Então eles agradecem Os pilotos Considerando-os Heróis E financiando Voluntariamente Seus esforços Então usado Aqui nessa parte Para o bem Para evitar Esses granizos gigantescos Então aqui Nós temos Se você fizer Uma breve pesquisa Você vai ver Bom Eu deixei algumas coisas Separadas Que nós vamos unir A esse vídeo Como por exemplo Coisas estranhas Ocorrendo Esse daqui Só uma Captura Que aconteceu Um Acho que é um meteorito Ele acabou A menina estava fazendo Uma live E ela pegou Uma imagem Espetacular Digna de filme E ele passou ali Bem no momento Que ela estava fazendo Sua live E ficou uma imagem Assim Muito legal E ela Ficou encantada Com aquilo Passando bem acima dela Realmente impressionante Ela estava no lugar certo Na hora certa E com o celular ligado Gravando Estão acontecendo Coisas no nosso planeta Isso chamou muito A atenção Isso daqui Eu compartilhei No meu Em minha rede X O meu Instagram Gente Ele está lá Em Shadowban Então está lá Acho que é mais Um mês Se bobear Então nem estou postando Muito lá Mas na minha rede X Tenho postado E esse aqui Aconteceu Na Alemanha Olha o céu Como ficou E as pessoas Estão falando ao fundo Olha lá Isso foi na Alemanha Olha só Olha o barulho Os trovões E tem um vídeo Que é mais de perto Uma pessoa estava lá Também mais perto Na verdade Tem vários ângulos Esse vídeo Essa situação Olha lá Dá o zoom Ali tudo avermelhado Olha lá Realmente tem acontecido Coisas assim Que são bem estranhas Meus amigos Um parênteses aqui Passei lá na questão Da enchente O bólido Acho que é bólido Que chama Mas o meteorito Passei sobre o céu Estranho comportamento Na Alemanha Ali estranho E eu fiz um vídeo Recentemente Sobre o rei Charles Revelando o seu quadro Que ele deu de presente E que o que está ali De coincidência Coincidência Nesse quadro Então foi colocado O que? De ponta cabeça E acaba formando Sabe que está chegando O grande dia E tem muita coisa estranha Realmente Acontecendo E eu venho falando Para vocês Sobre o início Das dores Do parto Então O que também Traz de mensagem Aqui No quadro do rei Está essa imagem Engrandecendo É porque eles Consideram Quem é o rei Desse mundo Para eles Esse aí Está aí Eu tenho um vídeo Completo sobre isso Peço a vocês Que assistam Assistam aí Nos vídeos Anteriores Bom Para a gente passar Para mais imagens Aqui só um adendo Também Para você ver Que tem coisas O tempo Que nós estamos vivendo E é por isso Que nós estamos vendo Esses grandes sinais No céu Na terra Quando a gente Lê a bíblia Fala que as pessoas Vão ficar o que? Vão ficar ali Assustadas Com o bramido Do mar Por exemplo As pessoas vão ficar Ansiosas Com o que é que virá Logo depois Porque Serão muitos eventos E a natureza Gente O nosso mundo Ele vai Gritar alto Muito alto Então nós vamos ver Coisas ainda Impressionantes Reconhecimento De extraterrestre Vaticano Anuncia Conferência De imprensa Sobre alienígenas E fenômenos Sobrenaturais Então nós estamos Vendo cada vez mais O Vaticano Indo neste sentido E é o que eu venho Falando para vocês Tem algo a mais Eu vou fazer um vídeo Exclusivo sobre este tema Aqui para vocês Mas eu já falei Sobre isso Então está chegando O momento do reconhecimento Oficial Primeiro vai Amaciando a carne Então vamos amaciando a carne Vamos lá Até chegar o momento Tá certo Bom Agora voltando A essas questões Dos sinais E as coisas estranhas Que estão acontecendo Se eu pegar Por exemplo Aqui Essa imagem Olha que estranho Lá no Kurdistão Olha o que aconteceu Olha bem acima Dos prédios Olha lá Objetos passando ali A noite Tem coisas Que estão acontecendo Meus amigos Que fogem A nossa compreensão Olha só Olha os objetos Passando ali Muito estranho Bom Existem Também Muitas Vamos dizer assim Céu vermelho Em vários lugares Inclusive Se você olhar Na minha postagem Que eu fiz Na rede X Tá lá Renato GBBR Você entrar aqui Tem um amigo lá Deixa eu ver Se eu encontro Aqui Aqui O Mel Olha lá O Mel Gibson Um abraço aí Ele colocou João Pessoa amanheceu Com céu vermelho Olha lá João Pessoa Céu vermelho Em Recife Natal Fortaleza Divulgação Então tem Várias Eu que acompanho Eu gosto desse assunto Várias situações No mundo Que não foram apenas O céu vermelho Também já apareceu O céu meio roxo O céu verde Até mesmo Nós vimos Então Muito estranho O que vem acontecendo Tá certo gente Bem Santa Catarina Está também Correndo risco De ficar debaixo D'água Avenida Beira Rio Em Brusque Por exemplo Olha isso aqui Se você olhar Deixa eu abaixar o som Aí gente Olha isso Então avenida ali Beira Rio Olha só Então nós já estamos vendo Que Santa Catarina Está correndo risco sério Eu vi um resgate De uma mulher Que foi levada pelo rio Também Então isso também Chama muita atenção Isso daqui aconteceu Olha aí O mar invadindo assim Uma ressaca Que faz muito tempo Que não se via Então tem acontecido Cada vez mais Tem uma outra imagem também De um lugar Que ele entrou Invadiu lá Levou as pessoas Olha como que foi Olha isso gente Realmente assim Impressionante Lá estava com muita ressaca E parece que até estava Esses dias atrás Continuou Vou até adiantar aqui Olha como que ficou Então você vê que Tem acontecido Cada vez mais Coisas que lógico Sempre aconteceram Agora eu quero que vocês Escutem esse relato Gente Tem alguma coisa acontecendo Aqui em Santa Catarina Já é a sétima vez Que passa a aeronave Aqui em cima da gente Tá Isso não é normal E assim ó Começou hoje de manhã Tá E depois que a quinta Também estão vendo Essa aeronave Bom então nessa leva De questionamentos Aí eu quero trazer Mais um outro fato Também pra vocês Esse daqui Preste atenção Esse daqui É uma pergunta Que está sendo feita Por todas as pessoas Interessadas no assunto Que está vendo E é uma das perguntas Que eu venho fazendo Desde quando começou isso Onde estão Todas essas pessoas Eldorado do Sul E Guaíba 141 mil pessoas Cadê os abrigos Preste atenção Eu vou tirar aqui o som Mas eu vou mostrar lá Eldorado do Sul São Leopoldo 240 mil pessoas Olha isso Alagoa tudo Eldorado do Sul Essa parte aqui 42 mil pessoas Sumiu Arquipélago Delta 6 mil pessoas Sumiu Matias Velho Bairro 55 mil pessoas O bairro Totalmente alagado Sapucaí do Sul 143 mil pessoas Montenegro 70 mil pessoas Alagoa boa parte Ali ó Aeroporto Salgado Filho Também né Encheu tudo ali Santa Rita 23 mil pessoas Estádio Beira Rio Também mostrando ali Olha como que ficou Arena do Grêmio Também Muito estranho né Esse alagamento muito forte Gente eu nunca vi algo Nesse sentido de Tanta água Tanta água É surreal O que realmente aconteceu Então todos esses questionamentos Que eu estou trazendo aqui São válidos A gente não pode Sabe Sair fazendo Nenhum tipo de afirmação Ó é isso É aquilo Não foi Não foi Mas nós podemos perguntar Como eu acho que essa pergunta Que eu disse Sobre o Rio Grande do Sul né É dava pra ter evitado Essa tragédia O que que tem As comportas Né O governo fez o trabalho Avisando Sobre o que estava chegando De forma correta Incisiva Mostrando Porque eu vi Falando Fomos pegos de surpresa Também Etc Mas uma pergunta Que nós devemos fazer Um questionamento Acho que o principal Onde estão todas essas pessoas Eu quero que você veja O vídeo desse senhor aqui Que morava na região Cara É o seguinte Eu vi um vídeo agora De uma moça Que ela conseguiu fazer o vídeo Até metade Depois ela ficou chorando Eu sou muito pelos números A FAMURS Já tem um documento Que vai oscilar Entre 100 mil A 150 mil Casas De famílias Destruídas No Rio Grande do Sul 120 mil Vamos fazer 120 mil Porém a mídia Nos mostra Abrigos Ginásios Com centenas de pessoas Aí eu pergunto Se 120 mil Casas foram destruídas E tivesse Três pessoas por casa Nós estamos falando De 300 mil pessoas População da minha cidade Onde é que está essa gente? É interessante Vocês veem o pessoal Da polícia Veem o né Civil Salvando civil E começam a mostrar Que é vianda pra cá Vianda pra lá Mas nós estamos falando De 300 mil pessoas Nós estamos falando De 13 Hiroshima Que foi 100 mil pessoas Essa resposta Nós não temos Sumiram 120 mil casos Bota três por casa Tem mais Porque geralmente A casa De menor poder Aquisitivo É a que tem mais pessoas Maior natalidade Bota 300 mil pessoas Sumiram do mapa Nos abrigos Não estão Só Eldorado do Sul Tem 70 mil casas 70 mil habitantes E foi destruída E eu pergunto Aonde estão Os habitantes De Eldorado do Sul Que são 70 mil pessoas Estão na casa de parente Que casa de parente Não tem ponte Tem estrada Parente Estão nos abrigos Que abrigos Vocês já viram Bom gente É isso né Ele faz perguntas Válidas Uma análise Da quantidade De pessoas O que nós vimos De imagens de abrigos Não condiz com A realidade Da população Então essa é a pergunta E é o que eu disse Já desde que eu comecei A fazer os vídeos Sobre o Rio Grande do Sul Qual é a extensão Desse desastre Quantas pessoas Realmente perderam Suas vidas Quantos animais Dá pra ter uma estimativa Até pra saber O que vai ser preciso Pra reconstruir o estado Mas as informações Estão quanto Nebulosas Nesse sentido O que nós não víamos Por exemplo Quando ocorreu O flagelo De minuto em minuto A TV Globo Anunciando Quantos contaminados Quantas mortes Não sei o que lá Por que agora Não tem algo Nesse sentido De atualizar A população Sobre a dimensão Do tamanho Da tragédia Que atingiu O Rio Grande do Sul A quantidade real Das pessoas Porque um número É divulgado Que quando a gente Olha para as imagens A gente fala Bom, eu acho Que não é isso não Mas vamos ver Né gente Então Estejamos da melhor Forma Eu acho que Psicologicamente É um dos fatores Que a gente tem Que se fortalecer Nesse tempo Porque a própria Bíblia nos diz Sobre o tempo Que nós viveríamos Onde grandes Tragédias vão acontecer Grandes sinais Grandes feitos Muita coisa E o que a Bíblia diz ali Que as pessoas Ficarão assustadas Realmente Ansiosas Com o que vai acontecer A seguir O que vem pela frente Então o que nós temos Que fazer É se fortalecer Cada vez mais Na fé Saber que O tempo Que nós estamos Vendo É um tempo Complicado De muitos eventos De muita coisa Para que a gente Não fique Abalado Para que a gente Não fique De uma Não sejamos Manipulados Saibamos que O tempo é curto Daquele aí Que está Correndo contra o tempo No qual eu me referi No quadro do rei E que nós temos Que cuidar Cada vez mais Da nossa salvação E saber que Essas coisas Terão que acontecer É o início Das dores Então Pense no processo Que devemos passar Então quis trazer Aqui para vocês Um compilado De coisas estranhas Que estão ocorrendo De que pode ter O dedo do homem Ou não Mas de que tudo Está ligado A palavra de Deus É isso que eu quero Trazer para vocês Mas deixa o seu comentário Se inscreve no canal Ative as notificações Tá bom E confira os links Aqui na descrição Do Prêmio Ibest Também Da Rifa Participe aí Um grande abraço E até o próximo vídeo